e vamos lá vamos lá vamos na ilha de fogo velho nossa rapidão em caraca o senhor é rapidão meu um peso é um elefante velho nossa dá uma cordinha que eu não trouxe não não na verdade eu tinha uma só por que o caraca vem aqui vem aqui o peixe o peixe doido e irmã que tá a esse que eu tava bugado caraca maluco que tá acontecendo aqui mano não conseguiu enxergar nada calma aí faz o que bloco de fogo do Nether pega aqui aí pronto bloco de fogo do Nether aqui ó na minha frente vamos apagar esse fogo aqui para não queimar eles aqui ó não não para que eu vou fazer com isso vai lá esse terá um balde também direto aqui vamos direto vamos direto para o bicho vamos direto para o bicho o bicho alazá lembra vamos entrar na boca do coelho ou quer dizer do boca do que mesmo do dinossauro ali ó da carcaça de dinossauro ali velho dragãozinho ó vamos ali ó ó que da hora velho o que é isso aqui a dungeon a dungeon ali ó e ali dentro é o que será aqui dentro é o que será o ativador né da hora velho parece olha ali nossa o que é isso aqui é um parkour para pegar o ativador agora eu quero ver agora eita caiu na cabeça agora eu não esquece de farmar a coisa viu mano mata os bichos que a gente vai precisar de de loot lembra de tá explicado que eles deu um bloco aqui ó e a você vai roubar a roubou a não 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 roubou bonito velho faz o parkour cara eu não tenho culpa se ele deu um bloco para gente que isso velho e faz o parkour aí caraca mané que bosta velho caraca eu tô sem calça agora que eu vi ah dá licença mas o parkour aí ó que você tá achando o parkour dá licença velho ó eu acho que eu vou deixar vou ir na sua ideia aí viu meu não vou não vou fazer parkour não se der como diz o ditado se te der limonadas faça uma feijoada é isso aí deixa eu pegar ativador vou querer um também tá ligado né eita vamos ver nossa nossa tem um cara com um arco gigantesco velho nossa tem um cara com um arco gigantesco aqui velho eita que isso aqui que lugar é esse velho e vou passar para o outro lado passei cuidado que você vai tomar dano nossa nossa tem um cara aqui muito louco mano aqui tem um desafio final mano desafio final aqui cuidado calma aí calma aí calma aí vamos fechar aqui o caminho para a gente não cair aqui calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí mano tem mais bloco aí completa aqui o resto aqui ó só para não cair isso pronto vamos lá vamos encarar o cara vem aqui seu vagabundo nato cuidado 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 que ele está do lado do teleporte ele está meio travadão que cara trouxa para de bater nele um minuto ah não nossa ficou eficaz ficou eficaz caraca ele aqui nossa que menino ele vai spawnar o dragão já bom chegamos aqui galera já estamos aqui com os dragões já já está com o dragão de fogo e com o negócio dele né ativador né deixa eu vender as coisas aqui para ver se a gente consegue comprar dois ó vender tudo isso aqui quanto que é o dragão de fogo 64 puta vida sério sério o cara quase que eu pego o baú e saio correndo vai mostra aí mostra o dragão vermelho para nós dragão de fogo e aí coloquei o bagulho errado vocês tem o ativador aí aí galera o último dragão de todos velho vamos ver mostra ele para nós mostra ele para nós que rufe os tambores taaa nossa ele tem que ser gigante velho nossa a asa dele é gigante nossa o melhor dragão de todos velho esse é o mais forte de todos uma pena que não tem desafio para ele né não tem como enfrentar nada essa cama dragão de fogo galera olha aí que lindo nossa não da para ver a cara dele mano mas da para ver de longe ó olha galera caraca mano é melhor dragão hein que dragão lindo cara vixi pronto vamos lá galera a gente vai testar todos os dragões junto cara vamos lá na arena lá podia aparecer um ogro daqueles com armadura né velho aguentar porque esses caras aqui eles vão triturar os inimigos cadê eita pega eita olha aí o pau cantando nossa mano nossa vou fazer isso aí que você falou velho vamos lá aperta a aperta aperta shift nele para tirar a corda dele olha eu vou pegar aqui esse aqui que é o mais rápido e vamos lá na 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 dungeon mais na vamos lá de fogo lá do fogo que é o mais forte vamos deixar no hard e vamos deixar o pau cantando olha só o tamanho desse dragão imagina o dragão desse aqui nem vão brigar deixa só eles é ó ativar no hard hein o pau cantou eita pega olha aí os caras brigando eita caraca você vê melhor nossa nossa não dá pra ver nada velho caraca maluca estou correndo só deixa eu sair do meio aqui mano nossa o batatão é muito grande cara não cabe no corredor vou descendo vou descendo vou descendo vou descendo rapelando rapela geral olha aí olha aí caraca mano o bicho é muito forte caroma meu deus velho nossa senhora velho e vou morrer ai você vai morrer? eu morri hein eu morri hein não não eu estou aqui com os meus aqui ainda por enquanto tu indo ai tu indo ai eles estão dando porrada aqui nossa muito loot velho muito loot da pra gente ter dois de fogo agora muito muito loot você quer ver a ponte que eu fiz? não não depois eu vejo não 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 meu deus eu estou só defendendo velho não vou dar nem porrada mano vai que eu bato no seu dragão não caraca olha isso mano ai cara queria um pega o loot que eles... olha nossa eita borracha só vê fumaça pra tudo que é lado não esquece de curar passa apertando passa com a carne podre ai ó apertando em todo mundo carne podre ai pra galera o que é? você procura eles? é carne podre e pega o loot pega o loot pra gente pegar bastante esmeralda já tá no fim da dungeon ali embaixo tá vendo? as vezes você clica você vê que eles comem as vezes eles estão com fome respeitando a vida né é as vezes toma dano ae caraca limpamos sem dar uma porrada no hard é dungeon mais difícil caraca que treta cara bom vamos voltar pra casa então vamos vamos pra arena vamos ver se a gente consegue colocar eles enfileirados na arena ó é vai querer batizar o seu? ó eu coloquei o nome do meu de olhos caídos que é o azulzinho ai pronto olhos caídos e olhos de peixe coloquei o nome dos meus dois quer escolher o seu? vou colocar fangão naquilo lá de fogo vou colocar foguete 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 e falta agora o gordinho fangão que da hora velho muito da hora cara aí galera finalizamos aqui o mapa certo? espero que vocês tenham gostado ai das aventuras da gente no mapa dragões avançados vou dar um vou subir aqui pra mostrar isso por cima e é isso ai galera certo? próximo vídeo a gente vai trazer um mapa novo ai não sei se vai ser com dragão não sei se vai ser com bicho mas a gente vai trazer outro mapa de aventura ai e outro participante beleza? então espero que vocês tenham gostado ai da minissérie dragões avançados deixa o gostei galera que é muito importante se inscreva no canal certo? lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitch sete e meia da noite é nóis vejo vocês no próximo vídeo agradeço ao meu amigo Karominha por ter participado do vídeo ai e é nóis galera vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço mil dragões valeu